Olá, bom dia, meus amores! Como vocês estão? Hoje é sexta-feira. Bom dia, que dia lindo hoje, meus amores? Vocês estão ouvindo o barulho do passarinho? Eu estou ouvindo. Olha só, hoje, sabe que dia é hoje? Da semana? 5 de junho. Vocês sabiam que o mês de junho nós comemoramos as festas juninas? Eba, quem gosta de dançar? Muito bom! E hoje, dia 5, é comemorado o dia do meio ambiente. Mas o que é meio ambiente? Boa pergunta! O que tem atrás de mim? Árvore, tem um lago também. Que bonito, não é? Vocês gostaram? Então, olha só, o que é a natureza? O que é o meio ambiente? Ah, o meio ambiente é onde nós moramos, onde nós vivemos, o planeta Terra. E no planeta Terra tem muitas árvores, florzinhas. Só que para manter tudo isso bonito assim, nós precisamos cuidar do meio ambiente. Gente, mas como? Não jogando o lixo na rua, separando o lixo em cada lixeira que é destinado ao seu lixo. O papel tem o seu lugar. O alumínio, o plástico e o vidro são separados. Sabiam disso? Ah, e olha só, tem uma musiquinha que é muito legal, que fala do meio ambiente. Gente, vocês querem ouvir? A natureza precisa de mim, a natureza precisa de ti. Da natureza precisamos cuidar, porque sem ela nós vamos ficar. A natureza precisa de mim, a natureza precisa de mim, a natureza precisa de ti. Da natureza precisamos cuidar, porque sem ela não dá pra ficar. A natureza está a chorar, a natureza está a aclamar. Que não consegue mais respirar, com as queimadas que estão no ar. Lugar de lixo não é no chão, porto e sol eu não quero não. Vamos agora unir nossas mãos, você diz lá, a nossa nação. A natureza precisa de mim, a natureza precisa de ti. Da natureza precisamos cuidar, porque sem ela não dá pra ficar. A natureza precisa de mim, a natureza precisa de ti. Da natureza precisamos cuidar, porque sem ela não dá pra ficar. A natureza precisa de mim, a natureza precisa de mim. Da natureza precisa de ti, da natureza precisamos cuidar, porque sem ela não dá pra ficar. A natureza está a chorar, a natureza está a aclamar. Que não consegue mais respirar, com as queimadas que estão no ar. Lugar de lixo não é no chão, porto e sol eu não quero não. Vamos agora unir nossas mãos, você diz lá, a nossa nação. A natureza precisa de mim, a natureza precisa de ti. Da natureza precisamos cuidar, porque sem ela não dá pra ficar. Nato, natureza. Nato, natureza. Nato, natureza. Nato, natureza. Muito bem, meus amores, é verdade. Sabia que as árvores ajudam a nossa respiração? Sabia disso? Nós respiramos melhor quanto nós temos árvores. É verdade. Mas pra isso nós precisamos cuidar da natureza. Não jogar lixo no chão, como eu já falei. E se eu estiver na rua? E se eu estiver comendo alguma coisa? O que eu faço? Eu vou guardar no meu saquinho, dentro da minha bolsa. Chegando em casa, nós jogamos no lixo. Tá bom, meus amores? E sabe o que a gente vai fazer agora? Sabe por que a gente separa o lixo? Porque eles vão para reciclagem, é verdade. Sim, eles vão se reciclar e vai vir um material novinho pra gente. Nós vamos fazer um fantoche. Mas esse fantoche é diferente. Porque nós utilizamos rolo de papel higiênico, duas tampinhas de garrafa pet, barpante ou um cordão que você tiver aí, tesoura e cola. Será que vai ficar legal? Vamos fazer? A mamãe e o papai devem ajudar vocês. Combinado? E depois vamos ver qual que é o resultado final. Olá pessoal, voltei pra gente fazer o nosso fantoche com material reciclado. Nós vamos precisar de rolinho do papel higiênico, tampinhas de garrafa pet, elástico ou barbante e também palito. Ah, também nós vamos precisar da tesoura, tá bom? Vamos lá começar a fazer? Tchau. 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 Tchau.